A cobrança de falta já é lançamento! 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 A organização não pode também entregar prêmio? Eles vão se reunir! A comissão deve julgar isso! A comissão vai se reunir e ver o que diz o regulamento! E colocar se vai depois cobrar penalidade! Se o time de azul vai ser contemplado como campeão! E existe essa possibilidade pelo fato de que o juiz pode também entender isso! O juiz simplesmente vai relatar em sumla que a equipe de branco... A cobrança de falta já é lançamento agora! A cobrança de falta já é lançamento! Aplausos 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 A gente vai dar o gol aí. Fica para frente do estádio madrugada. Ficamos trabalhando em cobertura do J.Zenopi, C.J. 50 graus, N.V. Produções, 87,9. Ficamos trabalhando em cobertura do J.Zenopi, C.J. 50 graus, N.V. Produções, 87,9. Ficamos trabalhando em cobertura do J.Zenopi, C.J. 30 graus, N.V. transition into a Berlima. Ficamos trabalhando em cobertura do J.Zenopi, C.J. 15 graus, N.V. Produções, 87,9. Ficamos trabalhando em cobertura do J.Zenopi, C.J. 50 graus, N.V. Produções, 88,9 milha, 13 graus. Ficamos trabalhando em cobertura do J.Zenopi. Joga essa porra! Joga essa porra! Joga essa porra! Vamos jogar, joga aí! É jogar pra cima e tentar empatar pra ver o resultado aí, como é que vai sair. O jogador da gente tá muito embaraçado no meio. Vamos tentar acertar a marcação e partir pra cima pra ver se consegue um pato. O que na verdade está acontecendo no suporte? Jogo, é jogo, é jogo. Não posso explicar. Que os jogadores jogam juntos e unidos. E levantar a cabeça, né? E jogar unidos. Obrigado, obrigado pela entrevista. A gente também, se eu falar que tem condições, tem, tem. Agora também tem que respeitar o outro adversário, não tem nada a ganhar. A gente abriu uma longa vantagem, mas só que não tem nada a ganhar. Do jeito que a gente fez, ele também pode fazer. O time dele tem que guardar e tem que respeitar e manter do mesmo jeito. O time dele. Afinal, só com essa igreja. O time dele defende a segunda esporte. Esporte passa. Observe o atendi soco, sim! Olha só! A gente�ô hasum! Olha só! Olha só! Olha só! miteinander! Pode é Camargo poderçon callelle pro maravibus. O Pátedra do Maravili super com Deus. E parabéns à igreja. De país terceiro sem garrafão, gente. Que se tinha um dos maiores, para não deixar dúvidas. E gostaria que todos tivessem uma boa posição social, que todos tivessem uma família e formassem uma família que tivesse dignidade e que todos pudessem sobreviver dignamente no nosso município. Então, estar aqui é uma responsabilidade muito grande e agradeço ao Hélio, ao prefeito Antônio Batista, por ter dado essa oportunidade a nós de estarmos aqui hoje e poder fazer a entrega dessa taça. Obrigado a todos e um abraço saudoso a toda essa população que está aqui presente. Obrigado, Silvio. O campeonato chegou nesse campeonato, o primeiro campeonato também que a gente veio disputar, aí já saiu o terceiro. Pra que melhor? Vamos lutar no próximo ano pra fazer, tentar ser campeão. Porque a gente teve condições de chegar lá, mas fazer o que, né? Não sei, a regra do campeonato que botaram aí, aí a gente não pode reclamar, que foi regra, regra mesmo, tem que ser regra. Dá de parabéns, dá de parabéns mesmo à secretaria, com a prefeitura de Juatão. A gente tá aqui com a equipe de campeonato, a equipe da Escovinha com certeza vem agradecendo a dele, com a prefeitura de Juatão, tem o tão importante. Medalhas aí, são 15 medalhas, anda até aqui aí. Tá aí no chão, tá aí no chão. Tá aí no chão. Tá aí no chão, tá aí no chão. A gente tá aqui com a equipe de campeonato, o trabalho já escalou a seleção. O reino de amarelo, o céu das cores, que a gente te brinda no coração. A galera que tá cantando assim, a gente tá aqui, que o meu amigo é que é campeão. Bate bola, é a nossa história, nossa maior tradição. A gente tá aqui com a equipe de campeonato, o trabalho já escalou a seleção. A gente tá aqui com a equipe de campeonato, o trabalho já escalou a seleção.